Voltando ainda a falar, gente, sobre a sessão de ontem na Câmara de Vereadores, diversas manifestações, gente, estão acontecendo aí em todo o país contra a PEC 32. E ontem a presidente do Sinted, a professora Maria Diogo, ela usou a tribuna da Câmara para falar sobre essa PEC 32, o que isso representa. Eu conversei com ela após ela usar a tribuna da Câmara. Bom, e a gente conversa agora com a professora Maria Diogo, que é a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas e Selvírio, Sinted. Professora, hoje qual foi o objetivo da vinda da senhora na sessão, usando a tribuna? Hoje nós viemos na Câmara Municipal fazer uma mobilização contra a PEC 32. O que significa a PEC 32? É a reforma administrativa do governo federal a todos os trabalhadores e trabalhadoras de todas as categorias desse país. Viemos aqui dizer não à PEC 32, dizer não ao fim da estabilidade para servidores, dizer não às carreiras, ao fim das promoções, das progressões funcionais e todos os direitos previstos nas nossas carreiras. Viemos dizer não aos apadrinhamentos políticos, viemos dizer não ao fim às demissões e às perseguições aos servidores públicos deste país. Viemos, sobretudo aqui hoje, fazer uma solicitação para a bancada de Três Lagoas para que mobilize o voto da nossa bancada estadual, para que eles votem contra a PEC 32, aí para que de fato a gente possa enterrar essa PEC e manter todos os direitos conquistados historicamente e, sobretudo, tudo o que está posto na Constituição de 88. Essa PEC está prevista para ser votada quando, professora? Olha, ela ainda não tem previsão ainda para ser votada porque ela está na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. No dia 31 de agosto, me parece que saiu um substitutivo, mas esse substitutivo também não melhora em nada o projeto inicial da PEC 32 e a nossa luta no dia 2 de outubro, que nós estaremos nas ruas novamente, uma das nossas grandes pautas será contra a PEC 32, né? Dentre outras pautas importantes aí do momento, mas estaremos na rua fazendo mais uma vez esse embate para que a PEC 32 não passe e já temos assegurado três ou quatro votos de parlamentares aqui do Estado de Mato Grosso do Sul que votarão contra a PEC 32. Essa manifestação vai acontecer, por exemplo, aqui em Três Lagoas, em Campo Grande? Não, nós não sabemos ainda onde será a manifestação porque vai ser feita uma Assembleia Geral da FETM para decidir se a gente vai fazer a concentração desse movimento nas capitais ou se a gente vai fazer movimentos municipais contra a PEC 32. Aqui em Três Lagoas pode ser que haja um movimento municipal porque nós temos um grupo onde esse grupo reúne várias entidades sindicais e sociais. Pode ser que a gente faça aqui, mas pode ser também que a gente faça concomitantemente em Campo Grande.